E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a minha cera Tancando o MVP Freione Como vocês podem ver ela está nível 99 Como vocês podem ver ela já tancou por um tempo considerável Mesmo você fosse um personagem fraco você conseguiria tancar facilmente, matar facilmente Lembrando que minha cera foi evoluída de um Amnistir Agora ela está tomando mais dano por conta do mob Não por conta da Freione Matando o mob Ela vai tomar menos dano Bem pessoal, o vídeo de hoje era isso Falou, até a próxima Fui